O ponto de ganância não é algo exclusivamente dos jogos, ele faz parte da gente como ser humano, então a gente tem que lutar isso constantemente, independente se é de jogo ou não, tá? Mas aquela dica, vamos sempre levar o lado racional da coisa, é difícil, é difícil, porque na hora você tá vendo dinheiro, mexe, é complicado, mas tem que ter o controle dentro de você, de entender que você tá num jogo que você pode ganhar ou que você pode perder. Se você está ganhando, vai valer a pena arriscar aquilo que você tá ganhando, ou até mais do que você já tinha, talvez, pra tentar fazer mais, não ser mais inteligente, sair, sacar o que você acabou de ganhar, ou aquilo que você colocou inicialmente pra jogar, do que querer insistir pra fazer mais e mais, porque muitas vezes o jogo ele pagou, ele pode começar a reter. Lembre-se sempre que nos jogos não deve ser utilizado o fator emocional, e sim racional. No racional você vai lembrar de todas as dicas que eu já dei em relação a isso. E abra os outros, porque o jogo é...